Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui com a playlist 32 aberta, né? Playlist 32. E no segundo vídeo da parte 3, eu recebi aqui uma pergunta que eu achei melhor preparar um vídeo, né? A parte sobre a pergunta. A pergunta é do Lucas, que tá aqui. Ele tá com um problema no plan gênero no tutorial dele, onde ele tem três variáveis e uma delas é uma variável qualitativa, né? É o catalisador, né? É um tipo de catalisador, tá? Ele tá me perguntando aqui como proceder no caso do ponto central, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo, né? E eu vou colocar ele lá no final da playlist, eu vou criar aqui uma parte 16 que eu vou chamar de interação com a audiência do canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia aqui que eu gostaria de passar é o seguinte, deixa eu dar um zoom, né? O Lucas tem dois, tem três variáveis, uma delas é o catalisador. Então, o que eu sugiro que se faça é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, experimento. É a variável 1 e a variável 2, tá? Então, faça um 2 a 2. 1, 2, né? Então, a alternativa inicial aqui, olha, poderia ser a seguinte, ó. Faça aqui 8 experimentos e a variável 3 é lá o catalisador, tá bom? Vou chamar assim, V3CAT. Então, aqui eu vou ter o menos 1, o 1, né? Eu vou só duplicar isso aqui. Só duplicar isso aqui. E aqui, menos 1, aquela historinha, né? Menos 1, menos 1, 1 e 1. E eu vou duplicar isso aqui. E aqui eu vou ter o catalisador. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? Bem, então, esse aqui é um 2 a 3, assim, ponto central. Mas, às vezes, é necessário a gente fazer um ponto central, né? Então, eu vou deixar isso aqui como opção, né? Eu vou chamar assim de opção. Às vezes, o sistema tem uma certa variabilidade, a gente precisa monitorar isso através do ponto central. Só que não tem como a gente fazer o ponto central do catalisador, porque aqui ou é uma coisa ou é outra coisa. Não existe o centro, né, do catalisador. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro, vou chamar aqui de opção 2. Esse arquivo vai estar lá na nossa playlist 32. Eu vou colocar como a parte 16, interação com a audiência. Vou fazer o seguinte, ó. Eu sugiro que se faça um planejamento. Deixa eu só copiar isso aqui. Colar como o valor está pronto. Eu sugiro que se faça um planejamento 2 a 2 para cada catalisador, tá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é fazer o 2 a 2 com o ponto central. Ou seja, eu vou ter o 2 a 2, que vai estar aqui. Eu vou pintar de amarelo. E aqui vai ser o ponto central. Entre picada. E aqui eu vou ter o catalisador. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de catalisador A. Vou fixar o catalisador. E vou fazer um outro experimento. Vou fazer aqui embaixo, né? Vou colar aqui embaixo. Eu vou chamar aqui de catalisador B, né? Então, eu posso fazer isso para quantos catalisadores eu tiver, né? Só que toma cuidado. Nessa opção aqui, a gente tinha oito experimentos. Nessa outra aqui, a gente já foi para 14 experimentos. É viável essa quantidade de experimentos? Essa resposta, eu não sei. Eu não tenho como eu dar para você. Então, quanto mais experimentos, a resposta que eu dou é o seguinte. Quanto mais experimentos você fizer, mais conhecimento você vai ter do sistema, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, três pontinhos. Três pontinhos que você pode fazer isso aqui para vários catalisadores, tá? Bem, aí, como é que você vai calcular, né? Você vai ter uma resposta. Vou chamar aqui, ó, resposta. Eu não sei. A resposta pode ser rendimento da reação, né? Pode ser alguma coisa, tamanho do poro, alguma coisa assim nesse sentido. Bem, então, você vai ter aí várias respostas. Eu vou chamar aqui de rendimento. Aqui 25, aqui 63, aqui 30, aqui 70, aqui, por exemplo, 50, 51, 53. Aí, você vai ter a outra resposta aqui, quando você fizer esse experimento, com outro catalisador, né? E essa outra resposta, vamos supor que foi aqui, é, 50, 95% de rendimento. Eu estou chutando números aqui aleatórios, tá? 45, 92, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 75, 78 e 71, tá? Então, aí você vai calcular os efeitos, né? De forma convencional. Mas eu recomendo, como você quer comparar um catalisador com outro, frente a essas duas variáveis, variável 1, variável 2, eu recomendo que você normalize a resposta, né? Então, entre essas respostas aleatórias que eu coloquei aqui, qual que é a menor? Então, vou verificar aqui qual que é a menor. Então, se eu pegar aqui, ponto e vírgula, entre esses experimentos, né? A menor é, deixa eu ver, ele não aceitou, cara, do ponto e vírgula, né? Deixa eu ver aqui, então, acho que eu vou ter que fazer o seguinte, mínimo... Se eu colocar tudo de uma vez, será que ele vai aceitar? Aceita, 25. Então, a menor é 25. Então, eu vou pegar a resposta e vou normalizar, tá? Pelo 25. Por exemplo, ou eu posso tomar daquilo maior também, né? Então, se eu normalizo aqui, ó, resposta... Normalizada. Então, se eu pegar aqui, isso, e dividir pelo menor aqui, vou fixar ele. Então, aqui foi 1. Se eu pegar aqui... Então, de cara, nesse processo aqui hipotético que eu tô dizendo, né? Que eu tô propondo, de cara, me parece que o catalisador B dá maiores respostas, né? Então, você, na hora que você for calcular os efeitos com essa resposta normalizada, você vai ter a chance de comparar os dois catalisadores, né? Os dois catalisadores. Então, era isso que eu queria falar, né? Então, uma coisa importante a ser mencionada é o seguinte. Aqui, eu tenho o ponto central. Então, se a variável 1... Se a variável 1, por exemplo... Vou chutar a temperatura. O menos 1 e o mais 1... Deixa eu colocar o mais 1 aqui. E aqui eu vou colocar o ponto central, tá? Então, se o menos 1 for, por exemplo, 20 e o mais 1 for 80... 20 mais 80 dá 100. 2, ponto central é 50, tá? Só pra deixar bem claro que o ponto central, como o nome já diz, tá no centro. Espero ter ajudado. Então, aqui eu coloquei duas opções. Uma opção aqui mais econômica. Só que você não vai conseguir ver os erros. A menos que alguma dessas variáveis não seja significativa. E uma opção mais completa, vamos dizer assim, onde você vai conseguir avaliar os erros, né? E pra avaliar os erros, você vai usar o ponto central. Aí é só seguir a dinâmica, né? Do... Da Play 32 que você vai conseguir fazer, tá? E uma coisa importante... Importante, veja o seguinte, veja que esse experimento aqui... Vamos supor que, olha, Daniel, eu quero fazer a opção mais econômica. Veja que esse experimento aqui, ele vira esse aqui, né? Olha só, é só você acrescentar, né? Vamos supor que você não chegou em conclusões que você queria. Você pode fazer esses 8 aqui e depois você faz o ponto central. Olha, espero que você tenha entendido, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Então, Ctrl Z. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer os 8. Ah, concluí o que eu queria. Ótimo. Puxa, eu não concluí o que eu queria. Eu não tô em dúvida ainda se a resposta, ela é realmente dependente do catalisador. Eu não sei se o erro é maior do que o efeito. Tá, então agora eu vou fazer o ponto central. Eu faço aqui, ó. Com menos 1. E faço aqui. Com mais 1, né? Então, eu posso começar fazendo os 8. Opa, deu certo. Opa, tá inconclusivo ainda. Então, faça aí o ponto central pra você saber se tá dando certo ou não com os seus experimentos. Então, veja que a opção 1, ela vira a opção 2, tá? E tudo vai depender do que você quer chegar. Então, eu vou salvar isso lá dentro do material da playlist 32. Eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de parte 16, interação com a audiência do canal, tá bom? Deixa eu colocar aqui que já vai estar disponível daqui a pouquinho lá no Dropbox pra vocês. Espero ter ajudado o Lucas e outras pessoas também, tá? E qualquer coisa, pode me inscrever. Então, eu vou colocar aqui, ó. Parte 16, interação com a audiência do meu canal. Vou criar essa pasta e eu vou salvar aqui, ó. Pergunta do dia 4 de setembro de 2024. Tá bom? Pronto, tá salvo. Eu vou deixar aqui, então. E qualquer coisa, me inscreva. Um abraço. Tá bom? E aí E aí E aí E aí Obrigado.